Olá amigos rádio amadores, aqui quem vos fala é Papai Anki 1 América Xingu, Tony, Anthony, né? Eu estou aqui hoje para convidar vocês todos para participarem do concurso Batalha Naval do Riachuelo. É muito fácil e simples de participar. É um concurso nacional e esse ano temos uma ótima novidade. A parte de telegrafia vai ser junto com a parte de fonia. Então você pode participar em fonia, pode participar só em telegrafia, pode participar nos dois. Todas as classes podem operar de C até A. Isso vai ser dividido. Ou seja, sejam bem-vindos. Vamos lá, eu vou dar aqui uma lida aqui no regulamento junto com vocês, tá ok? Para que a gente possa estar definindo aí, estar informando a vocês aí como é o concurso. Como participar, como baixar o arquivo, como colocar no novembro o Mike Mike. Vou estar explicando tudo isso. Bom, mas nesse primeiro aqui, esse primeiro eu só vou falar sobre o... Vou dar uma passada aqui no regulamento com vocês. E eu gostaria que todos visitassem essa página aqui, ó. G100.org regulamento, tá? Tem uma passada aqui. É rapidinho, dá uma lida, tá? A agitação oficial é a BJN, tá ok? O Grêmio de Comunicação da Escola Naval convida a todos os radioamadores do Brasil a participarem do concurso Batalha Naval do Rio de Janeiro. Presidente e aspirante áudio, oficial orientador, capitão-tenente Diego Pereira e colaboradores Labre RJ, na presença do nosso presidente Sérgio, nosso amigo César, papainha que um nos xinga o hotel, Hamilton, papainha que um Delta Rosca, Paulo, papainha que um Tango Zuru, e o Ed, papai serra 8, papai serra 7, Delta X. É o 19º, tá? Contexto de Batalha Naval do Iaxuelo. Ele vai do dia 27 de junho até o dia 28 de junho, ou seja, próximo final de semana, tá bom? É importante que vocês deem uma lida aqui, na mudança do atendimento à sugestão do concurso de Iaxuelo, a partir deste ano, 24 horas. Início 18 horas UTC de sábado. 18 horas UTC corresponde a 3 horas da tarde. 3, 4, 5, 6, são 3 horas de diferença, tá? Nós vamos usar o horário UTC. Tá? Então ele começa às 3 horas da tarde do sábado, e ele termina 3 horas da tarde do domingo. Ou seja, você ainda vai ter aí o domingo ainda pra aproveitar um pouquinho. Você tem ali até 3 horas de domingo pra poder resolver as suas pendências de casa. E claro, no meio do concurso, se tiver alguma coisa, alguma pendência, você pode, lógico, que ficar à vontade, tá? Como vai ser em dois modos, você pode operar tanto em SSB quanto em CW, e depois na hora de aplicar o log, você pode aplicar ou só como CW, como monobando em CW, ou como só em SSB, como, ah, eu operei em CW, mas eu quero aplicar meu log em SSB. Será que vai ter problema nenhum? Você pode fazer isso, tá? Ou você pode também operar no modo misto, tá bom? Aqui ele vai falar sobre isso que eu falei, tá? Tá bom? Por exemplo, se você optar por SSB, os contatos que você fez no CW vão valer para a turma que fez CW, tá bom? O núcleo de Rádios Armadores da Armada, de Portugal, foi convidado também a participar, tá bom? Então, eles são a concur, tá? Ou seja, eles estão participando, vão passar o número de sócio deles, a identidade, tá? Não vai estar participando da pontuação, porque é um concurso nacional, tá bom? O regulamento. Essa competição é de âmbito nacional realizada anualmente, no Grêmio de Comunicações da Escola Naval, G100. Tem como objetivo confraternização entre os Rádios Amadores Brasileiros, adestramento à comunicação dos aspirantes do Grêmio, bem como divulgar o meio de ramo memorístico nacional do aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, tá? A Batalha do Riachuelo, aqui ele dá uma breve história sobre o que aconteceu no Arroio, né? Nós fomos vitoriosos aí. Vocês dão uma olhada do Almirante Barroso, a Fragata Amazonas. Muito interessante a história. Bom, nós tivemos nossos heróis e eles também tiveram os heróis deles, tá bom? Então, por isso, só para ficar registrado. Data anualmente é no último final de semana completo do mês de junho, tá? Por isso que é agora em 2012, início de 18 horas, já falamos, que o horário local é 15 horas, ok? 3 horas da tarde, PM, no dia 27 de junho, no sábado, tá? E no domingo. Você pode operar os horários que você quiser, opera um pouquinho, para, pode operar mais, ou manda ver mesmo, tá bom? As categorias, tá bom? Single Operador, todas as bandas, SSB, classe A. Radio Operador, Operador Único, classe A, todas as bandas, SSB. O que significa esse S-O-A-B? Single Operator All Bands. Deu para entender? Single, né? Single Operator, Operador, All Bands. SSB é classe A. Então, vamos continuar. Single Operators All Bands CW, Operador Único, classe A, CW. Single Operator Mixer, ele pode ser mix também, classe A, operar a banda de telegrafia e CW, cada um na sua potência, cada um no seu regulamento de legislação de banda, tá bom? Isso é muito importante frisar. Single Operador, SSB, Radio Amador, classe B, né? Ele vai operar aqui só em SSB. Aqui ele vai operar só em CW, né? Todas as bandas. Aqui ele vai operar tanto CW quanto telegrafia. Aqui é Single Operator SSB, classe C. Aqui é Single Operator All Bands, classe C. Aqui é Single Operator Mix, Radio Operador Único, classe C. Venha consultar, tá? Isso aqui é para consultar, tá bom? Ou imprimir. Single Operator Young Later. São as operadoras femininas, tá? Y significa Young Ladies. Moços, senhoritas. Senhoritas, senhoras. Operador Único, classe A, todas as bandas SSB. Single Operator All Bands, classe A, para a mulher. Mix também para a mulher. Single Operator SSB, também para a mulher. Single Operator, classe B, também para a mulher. Classe A. A mulher, classe C, também. Women's, classe C, também pode operar. Vejam bem que o concurso é para você operar em todas as bandas, tá bom? Então você não adianta fazer só uma... Você pode operar só em uma banda também, se você não tiver entrando para as outras bandas. Mas o interessante é operar em todas as bandas, porque você vai encontrar mais gente. É legal, porque você opera com estações militares, aqui, ó. Single Operator All Bands, SSB 1000. Esse 1000 significa militar, tá? Militar individual. Militares da ativa ou reserva, renumerada. Reformados. Oficiais sargentos da reserva, não renumerada. Das forças armadas e forças auxiliares. Como polícia militar, corpo de bombeiro, militares, aspirantes da escola brasileira. R2. Todas as bandas SSB, tá bom? Single Operator All Bands, CW militar, mesma coisa, tá? Só que ele só vai operar CW. Single Operator, ele vai operar Mix aqui também. Ele vai bater 1000 para vocês, tá? Ele vai bater 599 mil, mas a gente vai chegar lá. Só para o vídeo não ficar muito longo. Single Operator All Bands, Mix, QRP. 5 watts de saída misto, tá? Tomem muito cuidado, tá? Porque é 5 watts, tá bom? Prestem bem atenção nessa opção. De 5 watts. Na hora de colocar lá na parede o diploma, você vai colocar com o peito estufado. Aqui são clubes, tá? Most, M-O-S-T, Mix. Grupos, clubes, associação, estações multioperadores, mista, com um transmissor. Poderá ser utilizado um indicativo operado por vários radioamadores. Aí você tem que tirar um prefixo especial. De forma alternada, na mesma estação, representando um Grêmio ou um clube. Tá bom? A LABS, eles vão estar operando, tá? Depois a gente vai ver o que eles vão passar, tá bom? Mas está essa opção aqui. Vamos agora. M-O-S-T, Most, Mix, O-M. Ou seja, estação militar, estação operada dentro de organização militar de qualquer força, junto a serviço militar, mista, com um transmissor. Tá bom? Isso é legal. Você fala com a estação lá no... Dentro de uma organização militar. Isso é muito bacana. Estação em unidade militar, pode-se possuir apenas um operador ou ser civil. Pode ter um operador civil, você pode ir lá pedir para operar. Eu podia ir lá na escola... Na escola... Escola... De... Ali tem a escola do exército, né? Você pode ir lá na escola do exército, tá? Para operar de lá. Para a estação militar, O-M. Todos os equipamentos e antenas de utilização serão de uso exclusivo do serviço do rádio amador. Ok? Você tem que levar até o equipamento. Contatos deverão ser realizados em todas as bandas. 80, 40, 20, 15 e 10 metros. O computador pode operar em ambos modos. E categoria mista. Escolher apenas categoria CW ou SSB para concorrer. Desde que envie o log completo. Você envia completo. Com tudo. Você não precisa ter um log para CW ou um log para foneia. Depois eu vou te mostrar lá no novembro, Mike Mike, tá? Vai ser outro vídeo. Todos os participantes da categoria mista podem trabalhar tanto em CW quanto em SSB. Acabei de falar. A chamada CQ, Batalha Naval de Rachuelo, tá? Em CW. CQ, B, Bravo, N de Novembro, R de Romeu, tá? Você bate isso. Não sei o que, tá bom? Fonia. CQ, Rachuelo, tá? Você tem que chamar assim. CQ, Rachuelo, CQ, Rachuelo. Tá bom? Então, normalmente isso aqui, às vezes se você fizer uma ou duas chamadas sem fazer isso, você não vai ser desclassificado, tá? Mas que você faça as chamadas preferencialmente com isso, tá? É importante, tá? Porque pode haver desclassificação se você não chamar. Mensagens. Operador único. OM. Classe A, B, C. Ele vai passar o RST, é o 599 ou 59, mais a UF, Unidade Federal, Rio de Janeiro, S, Espírito Santo, tá? SC, Santa Catarina, SP, São Paulo, PB e por assim vai, PS, tá ok? Como você já conhece aí normalmente, né? Bahia, né, BH, MG, Minas Gerais, tá? Cada um de acordo aí, MS, Mato Grosso do Sul, tá? Cada um com sua... E a capital também aí é Papatã, tá? Vamos lá. Rádio Amador. Young Lady, ela vai passar o RST, YL. Tá bom? Fiquem atentos com isso. Yank Lima, tá? Ela vai passar assim. 599, Yank Lima, beleza? Grupos, clubes, associação, multioperadores, clubes, associações e multioperadores. Vão passar RST mais a UF, tá bom? Mesmo os clubes, as labres, todos eles vão estar passando a Unidade Federal, que é o Estado. Estação QRP, 599, QRP. Então, ficar atento pra isso, tá? Estações Militares, lá dentro da localização Militar, tá? Esses vão passar RST mais 1000, tá? De Militar. Como vai ser a pontuação? QSO com a estação BJN vale 10 pontos. Estação Organizadora, participação. Ela não vai contar ponto. Ela é Honor Hall, tá? QSO com estações Militares, OM. Aqui em cima a gente já falou sobre ela, tá? Essa aqui, ó. Vai te passar 1000. Vale 8 pontos. Então, ela é uma estação que tem que procurar. E Angleris também. Vale 6 pontos. QRP também. Vale 3 pontos. Tá bom? É importante você trabalhar essas estações. QSO com as demais estações, 2 pontos, tá? Pontuação final é obtida a soma dos pontos, dos QSOs confirmados, ou seja, batendo o teu com o dele lá, multiplicado pela soma total dos multiplicadores confirmados. Quem são os multiplicadores? São as diferentes unidades federais. Ver na tabela, ilhas brasileiras, arquipélagos, fernal de Noronha, rochedos de São Pedro e São Paulo, ilha, aqui ele botou, penedos de São Pedro e São Paulo, ilha de Trindade, atol das rocas, ilhas de Martins Vaz, região da Antártica Brasileira, trabalhada uma única vez. Tá? A primeira vez que você trabalha ele, ele já bate o multiplicador pra você. Premiação, SSB, primeiro colocado, troféu, diploma por categoria, tá bom? Legal isso, cara, porque você tem que ir lá, receber, eu já fui, é mó barato. É, CW, primeiro colocado, troféu e diploma por categoria, tá bom? Misto, primeiro colocado, troféu e diploma por categoria, item 5, tá bom? Todos os concorrentes poderão baixar o certificado em formato digital no site www.g100.org.br Logs e resultados. O log será aceito no formato de cabrilho, eu vou ensinar a vocês. E com o QTR e o TC, tá? Aqui tem o modelo do cabrilho, pra você depois dar uma olhada, porque, como é o modelo do cabrilho, tá bom? Quer dar uma olhada agora? Aqui, ó. Start log, ele te dá isso. E o 9.1, como é que faz isso tudo? Clássico. Ó, o operador, papapá, vai ser tudo assim nesse formato, tá? Dá uma, dá uma olhada nisso aí, tá bom? Vou voltar lá. Come back. We'll come back in a while. Ah, tudo bem, já voltei. Tá bom? Eles sugerem que utilize o 9.1 Mike Mike. Baixe o arquivo, instruções e arquivo de configuração para utilizar no 9.1 Mike Mike. Os logs serão recebidos via web, tá? Você tem que entregar via web. Por esse endereço aqui, você copia, cola no teu e lá no novembro Mike Mike você já gerou o cabrilho, manda ele para a área de trabalho, que eu acho que é melhor. Você copia isso aqui, cola no teu navegador e aí dali você já manda, tá? Até as 23 horas, tá? Do dia 9 de julho. Ou seja, você tem um bom tempo aí, tem uma semana para você entregar o seu cabrilho. Qualquer coisa, eu sou papaiank1amerikaxingu. Meu e-mail é py1ax rio, romeu indiamasca, arroba gmail.com. Sou diretor de ensino da LAB, tá bom? Pode contar comigo. Apresentação de qualquer log por outro meio ou após a data não será aproveitado. O nome do arquivo deve ser o indicativo.cbr. Subbatalha na Valdo e a Chuira, tá bom? Exemplo, papatango9rf.cbr. Isso é até legal, porque quando você gera lá o cabrilho, você bota lá o teu prefixo, na hora dele te perguntar onde você quer mandar, ali você escreve o teu prefixo.cbr. Não pode esquecer isso, tá? É bom até para você achar ele depois na área de trabalho. O resultado provisório será divulgado no dia 15 de julho. Olha aí que beleza, rapidinho. já tem um resultado provisório do ano do concurso, tá bom? Vou subir aqui um pouquinho. Caso sua operação seja multi-operador, envie um indicativo com o nome dos operadores, tá? Para emissão de certificado individual. Você vai operar com um radinho lá, vai utilizar um prefixo especial, que ainda dá tempo de tirar. No caso, os colaboradores, eles também vão estar lá. Do COER poderão receber o certificado. Ele tem o COER, mas ele não tem a licença da estação, tá? É a mesma coisa de uma carteira de habilitação. Você tem a carteira de habilitação e não tem o carro. É a posição do COER. Ele tem o COER, mas ele não tem a estação. Mas ele pode ter o COER, ele é um rodeamador. Ele pode chegar em uma estação de algum amigo e operar, tá bom? Porque ele tem o COER. Poderão receber o certificado também. Assistente. Observando o item 16.8. Dá uma olhada lá. O limite máximo, diferença de QTR, é de 5 minutos, tá? Para você anotar. Então você olha lá bem a banda, quando você for trocar lá no novembro Mike Mike. Se você não tiver conectado ele à internet, você procura tomar cuidado. É só digitar lá onde você digita o prefixo, a frequência, tá? E o horário, tá? O QTR tem que ser aí de 5 minutos para mais ou para menos. Você pode conferir com um amigo. Você fechou o contato, olha, eu vou bater nesse horário aqui. Por exemplo, meu computador agora. Vou colocar o horário GMT, tá? São 3 horas a mais. Meu computador aqui são 12h32. Olha lá, 13h14h15h32, tá? Aí você fala, ó, tô no 15h32. Tá correto? Ele vai, tá. Ah, lógico que você não vai fazer isso para todo o contato que você fizer, né? Penalidade. Anotação incorreta do indicativo. Perda de QSO de quem anotou errado. Se ele lá anotou errado uma letra, o outro aqui anotou correto, aí tá provado que você fez o contato com ele, mas ele anotou errado. Anotação incorreta da troca. Tá, você falou com a young lady lá, botou o estado dela. Errou. Você tinha que botar lá o YL. Deixa eu até voltar lá para verificar se é isso mesmo. É, a young lady, ela passa a young lady. Ela passa YL, tá? O que passa o F são as labres, as associações, tá? Que vão passar o F. E o radioamador, classe ABC, que não é militar, vai passar o F. Tá bom? Então vamos lá. Onde nós estávamos. Resultado já passamos. Tá, vamos em penalidade. Duplicação de QSO. Não há penalidade. Apenas um consenso cerebral. Então anota, tá? Se tu fizer um contato com... Ih, caramba, fiz duas vezes aquela fissura, né? Se tu fizer um contato com o camarada... Ih, caramba, fiz duas vezes. Deixa. Tá? Deixa no log. Se ele falar alguma coisa... Ah, corta aí. Não, não. Deixa no log. Só vai valer um. Tá? Divergências de banda. Foi aquilo que eu falei. Perda do QSO. Então toma muito cuidado quando você mudar de banda. Ir lá no novembro no Mike Mike e ver se ele trocou a banda. Que às vezes está fora da internet, cai a internet, muda de bano. Aí você... Já aconteceu comigo muito. Divergência de QTR. Acima de 5 minutos, perda do contato. Ambos. Isso aí todo acontece, tá? Chamar uma estação ou CQ em QRG é ocupada por outra estação. Ser internacional e comprovado por gravação, perda de 100 pontos no infrator. Na nossa legislação, na ética operacional, antes de você utilizar uma frequência, você tem que perguntar se a frequência está ocupada. Três vezes. Tá? Ou você vai falar QRL. QRL é a frequência que está ocupada? Três vezes, tá? É vedada a operação para pontuar por pessoa sem coer. Tá bom? Então, é desclassificada a estação. Foi aquilo que eu falei. O coer é a carteira de motorista. Estou dando uma comparação, tá, gente? O coer não é o que o coer seja uma carteira de motorista. Estou fazendo uma comparação. O coer, ele tem a carteira de motorista, mas ele não tem o carro. Agora, se o cara não tiver a carteira de motorista e dirigir o carro e for parado, poxa, quem vai ser penalizado, né? Então, aqui é a mesma coisa. Tá? É vedada a operação para pontuar de portadores de coer em QRG não autorizada da sua classe. Isso também é importante. Se você tem um coer de classe C, você não pode operar em classe A, tá? Vai ter que ter um operador lá, classe A, para operar classe A. O de coer classe C, ele vai operar em 10 metros, ele vai operar em 80 metros, ele pode fazer telegrafia em 40 metros, tá? Ele sabe muito bem onde ele pode operar, né? Na legislação. Além das penalidades acima, a violação de regras do concurso ou da legislação nacional sobre radioamoradorismo, ou ainda a conduta indesportiva, pode levar uma ação de desclassificação ou reclassificação para a categoria check log. Aquele camarada que fica no cangote lá, o cara está fazendo contato lá, o cara tem a estação lá, está com direcional, fazendo um monte de contato. Aí fica o papagaio no ombro dele. Pô, deixa eu fechar com esse. Deixa eu fechar com esse. Isso aí é muito antiético, tá? Suba um pouco, porque a estação que trabalhou ele, com certeza ela vai rodar a banda, ou para cima ou para baixo, tá? Então você vai um pouco para cima, um pouco para baixo, tá bom? E cuidado também para não operar com a banda passante muito larga, para também não atrapalhar o colega que está ao lado, tá? Procura um pouco mais acima, tá? Para que não atrapalhe também, não deixe puro, né? Recursos. Você tem recursos, denúncios, serão aceitos até 72 horas após a divulgação do resultado. Provisório. É aquele que eu falei, vai sair no dia 9, né? O provisório que ele falou lá. Você tem que entregar até o dia 9, né? E parece que depois vocês olham lá, tá? Não vou ficar voltando que está o vídeo aqui rolando. Através de e-mail, sabe? Você tem que mandar um e-mail para reclamar. Não será aceito pedido de correção de log que possa alterar a classificação do concorrente ou do seu clube após a divulgação do resultado provisório, é claro, né? Passou o resultado provisório, se você não reclamou nada, tá apostado, tá? Declaração. Enviar seu log de participação do concurso Riachoeiro. Você concorda que leu, entendeu as regras do concurso, concorda em segui-las, concorda em seguir as regras. Tenha operado de acordo com todas as regras de regulamento pertencente ao radioamadorismo do seu país. Seu log pode ser aberto ao público e todas as ações, decisões, comissões e organização do contexto de acelho são oficiais e finais, ou seja, não adianta chorar. Porque senão fica mal, tá? Regras gerais. Todos os transmissores e receptores de antena e estação serão localizados dentro de um circuito de 500 metros de diâmetro. Todas as antenas deverão estar fisicamente conectadas ao transmissor e receptor. O uso de equipamento de recebimento fora do círculo de 500 metros é considerado anti-esportivo e violação dessa regras de suspeito. Então, vamos lá, né? Vamos ser sinceros com a gente mesmo, com nós mesmos. É uma estação que esteja em conformidade com o item 1.19, sua operação remota, via conexão, rede. Você pode fazer isso. Estação operadora remota deve obedecer os limites da licença da estação, licença do operador, limitações de sua classe. O indicativo de chamada será ser utilizado da licença para a estação a ser operada remotamente. Claro. Não adianta você operar uma estação lá na Europa e operar com o prefixo teu. Ah, estou lá na Europa, me dei bem. Fiz um ponto de contato aqui na Europa, mas eu estou aqui no Brasil operando remota. Por que eu contar errado? Tá bom? Então, se estiver operando em remoto uma estação, você tem que operar com o indicativo da estação. E você só pode operar com o da sua classe, na banda, no modo de sua parte. É proibida a solicitação de contatos por telefone, via WhatsApp, internet, e-mail durante o concurso. Pega o teu celular no concurso, desliga ele e bota longe de você. Isso é uma prática muito interessante e muito bom ter frisado isso aqui no contexto. Telefone. Ah, depois que eu fiz o contato, será que o cara passou isso para mim ou aquilo? Ligar para o cara, passar e-mail para o cara. O cara pega esse teu e-mail e manda para a comissão aqui, a organizadora. Ele é obrigatório fazer isso, porque senão ele também é desclassificado. Tá bom? Então, não façam isso. Depois eu vou conversar com vocês sobre isso. Os logos de divulgação terão o campo de endereço e-mail removido sempre que possível. Tentando encontrar os endereços e-mail, se a poxa, removeremos para proteger a privacidade do participante. Muito bom. Parabéns. Os dupes serão feitos pela mesma estação, da mesma banda, moda. Se o primeiro contato entre a estação for válido, os dupes serão valor de 0.0. Se o primeiro contato não for válido, o segundo contato, dupo e aceito, recomendamos não deletar o dupo. Não delete o dupo porque o primeiro contato é aceito. O segundo não for aceito. Se o primeiro for aceito, o segundo não vai ser aceito. Recomendamos o log de confirmação por e-mail, pela publicação na página de log em CV do G100. Mandou, depois do tempinho você olha lá se está lá. Se não tiver, tu manda de novo. Se tu mandou o log em SSB, puxa, eu queria mandar em CW. Você manda o outro. O último que você mandar é o que está valendo. Todos os participantes que enviaram o log, deverá, caso deseja receber um relatório ONB do Contest, todos os logs QSO, resultados, previstos, confirmados, contendo seus erros, erros das estações trabalhadas. Todo participante que enviar seu log, poderá, caso deseja, receber um relatório, contendo todos os seus QSOs, resultados, previstos e confirmados, contendo seus erros e erros das estações trabalhadas. É legal isso. Os logs publicados serão utilizados no processo de apuração do concurso Batalha Naval do Iaxuelo. Boa sorte a todos, organização, organizadora do Contest. Tá ok? Você pode imprimir isso, tá? Eu vou dar um stop aqui e depois a gente conversa lá no novembro, um mic mic. Forte abraço para vocês todos. Boa sorte. Participem do concurso nacional Batalha Naval do Iaxuelo. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Papai Yankee, um América Xingu. Espero que tenha sido útil esse tutorial.